Na jogada maravilhosa, ó, ele faz o giro como se estivesse indo pra screen, puxa o step back na linha de três pontos e conecta o arremesso. Tá curtindo o vídeo e a frequência do canal? Então não esqueça, nós temos a nossa livezinha todos os dias que acontecem na Twitch a partir das 19 horas. E lá você vai encontrar muito gameplay de NBA 2K, não só nas carreiras, mas também nos modos online. E temos muitos, muitos jogos variados que a gente joga com a galera do chat. Que momento perfeito. E por lá também a gente acompanha as rodadas da NBA e os gols no futebol, além de muita interação com a galera do chat, enquanto a gente assiste vários vídeos perdidinhos pela internet. Então o link tá na descrição, vem pra live. Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal. E eu estou de volta com o Mike Carré aqui no NBA 2K22, último jogo da temporada regular antes dos playoffs dos guerreiros, dos cavaleiros de Cleveland. Vamos aqui jogar os playoffs ainda. Antes dos K23, nós vamos terminar essa carreira nos playoffs. Mas pra isso acontecer, eu vou precisar jogar essa carreira em live. Então a partir de segunda-feira, 7 da noite, marca aí no seu calendário, vou jogar os playoffs ao vivo lá na Twitch. A Twitch tá passando aí em cima. Primeiro link da descrição, 7 da noite na segunda-feira, os playoffs aqui dos cavaleiros de Cleveland. Depois, claro, eu vou jogar todos os jogos em live e depois vão virar vídeos aqui pro canal. Já conversei com o meu editor, já trabalhei num montante de grandadíssimo pra conseguir fazer isso. E a partir de agora, não só esses playoffs, mas todos os jogos da carreira vão ser jogados em live. Se você quiser me ver jogar ao vivo, conversar, compartilhar, tudo aquilo que você já sabe que rola em live, né? Não rola só jogo. A gente vê os jogos da temporada regular do NBA e do futebol, vê outros jogos de vídeos no YouTube. Joga outras coisas também em live. Então a partir de segunda-feira, 7 da noite, primeiro link na descrição, vou jogar os playoffs do Cleveland Cavaleiros aqui em live. E depois vai virar vídeo, valeu? Não diga que eu não avisei, se você quiser, segue lá, os links estão na descrição. Então vambora, rapaziada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, porque eu já nem lembro qual é a situação do nosso time. Deixa eu mostrar pra vocês que nós estamos perto dos playoffs, né? Um jogo dos playoffs. Estamos na sexta colocação da Conferência Leste, jogando muito bem com os guerreiros de Cleveland, né? Os Cavaleiros de Cleveland. Estamos passando pros playoffs, ó. O Celtics em oitavo tá passando. Lembrar que aqui também tem o play-in, então vai ter batalha pelo play-in, sim. A gente precisa aí assegurar a nossa colocação nos playoffs. Cara, será que a gente consegue passar o Atlanta, cara, no último jogo da temporada? A gente não entra aqui nessa carreira há muito tempo. Nosso time vai com o Garland aí, ó, com 21 pontos de média. 19 por Levé, 18 para o KJ, né? Kevin Love com 12, Marcanin com 11. O time tá jogando muito bem, velho. É isso aí, vambora, rapaziada. Vambora que eu estou de volta com o Maikari enfrentando hoje na última rodada da temporada regular pra avisar vocês, né, dos playoffs lá na Twitch. Eu vou falar isso durante o vídeo inteiro. Vou encher seu Instagram pra você não esquecer que segunda-feira, a partir das sete da noite, playoffs dos Cavaleiros de Cleveland na Twitch. Eu acho que em live, ao vivo, vocês vão ver como é que funciona. Vai ser ainda mais legal de jogar. Então, não percam, rapaziada. Às sete da noite, na segunda-feira, lá na JPLES TV, na Twitch. Vambora, então. Último jogo da temporada regular. Vamos avançar isso aqui, que eu tô querendo jogar, velho. Vambora, último jogo da temporada regular. Do outro lado, o Holiday. Pat Cunnington, Middleton, Cash Money, Middleton. E anos até o Tocompo, né? É o time que a gente já conhece, o time campeão da NBA. Vamos enfrentar na última rodada. Será que a gente vai pegar eles nos playoffs? Eu já nem lembro como é que tava a rodada dos playoffs, mas eu acho que a gente tem uma chance de terminar em quinto colocado, que pode ajudar bastante a nossa situação. Tá aí o Kajota, né? De volta o Mike Carreiro no canal. Vamos. Olha o Yannis. Olha o Yannis. Tentei fazer ajuda, dobra, mas fez cortinho. Olha o Allen. Um Allen. Um! Abrindo o trabalho com o Jared Allen. Vamos precisar dele. Passa o Holiday numa screen moral. Xê! Oh! Evan Mobley. Que jogada do Mobley, velho. Olha o Garland. Olha o Garland. Conecta mais dois pontos. Uh! Green light! Pra abrir os trabalhos pro Kajota na noite. Média distância saindo da screen. Create some room. Well, that makes sense. Uh! Pra três! Na cara do Middleton. Vambora, início do segundo quarto. 26 a 25. Sete pontos pro Kajota. Time jogando bem. Marcação no Middleton. O jogo é bom. O jogo aqui é prévio dos playoffs. Olha o Holiday. Olha o Holiday. No Fade Away. Cai no Fade Away. Conecta mais dois. Nove pontos pro Kajota, hein? Marcação ficou um pouco confusa agora. Middleton. Sai sozinho, Middleton. Marcação ficou confusa, mano. Muito confusa. Giant Arlen lá dentro. Quase que deu merda no passe. Mas ele consegue receber. Quase que o George Hill pega. Olha o Yannis. Olha o Yannis. Que é isso? Sobrio, right? Vou ter que arriscar. E cai. Fade Away. A la Kobe, baby. Pra três pontos. Pra três pontos. Step back. Que coisa linda. Vamos. Na jogada maravilhosa. Ele faz o giro como se estivesse indo pra screen. Puxa o step back na linha de três pontos. E conecta com o arremesso. Vamos daí. E o Roleley. Passou Roleley. Bloqueado. Bloqueado. Meu Deus. Tem cover. Sai daí. O Kajota volta com tudo, baby. Ele tá querendo. Tá querendo muito. Não, não, não. Ah, eu fiquei... Não é chance de tomar essas bolas bobas, velho. Não é hora. Garland. Olha o Garland. Garland. Olha o Garland. Olha como ele tá querendo o jogo, velho. Ele tá querendo muito o jogo. Boa de três agora, hein? Boa de três agora, hein? Boa de três. Pra três. Era ela que a gente tava precisando. Hop time. 60 e 54. Um bom jogo aqui do nosso clima de cavalinhos. 23 pontos para o Kajota no primeiro tempo aí, no intervalo. Se a gente mantém assim. Levé. Levé. Que bolinha do Levé. Na espinha ali do Kajota. Que bolinha. Bolinha de três. Jogadinha da bolinha de três essa. Essa é a famosa bolinha da Júlia. Da bolinha de três. E cai. Pra três pontos. Deixa o Garland trabalhar. Ele trabalha com a screen. Lá pra dentro do cano. Olha o Garland. O All-Star dá os Garland. Olha a bola lá do córner no Levé. Olha a bola lá no córner do Levé. E os cavaleiros de Cleveland bem forte. Uh, pirulito roubado. Yannis. 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 Cadê que eu peguei? E a enterrada do Yannis é tanto compo. Manos, olha esse arremesso pra cima do Middleton. Se liga. Meu amigo. Que bolinha do Cajota. Bloqueado. Ele tentou dar o truco logo na próxima posse. Bloqueado, Middleton. Que bloco. Que bloco no Middleton. Garland. Olha o Garland. Olha o Onsman sozinho, mano. Olha o passe do Garland. Mais uma bola de três pontos no Sede Osmo. Uh! Eu tava ali tentando evitar. Olha essa layup. Isso não é nada bom. Passa. E passa e vai pra enterrada. Tá bom, tá bom. Passa e vai pra enterrada tranquila. Mais dois pontos pro Kajota. Mais dois pontos pro Kajota. E passa e vai pra enterrada. Tchau. Tchau. A sexta e a falta. A sexta e a falta em cima dele. Quase que eu consigo pegar, mas eu fui posterizado. Olha o Jared Allen, ó. Olha o Jared Allen. Rebote. Uh! Tá bom, tá bom, tá bom. Achei que ele ia errar. O rebote eu falei em cima. Fala dele. Não voltei. Não voltei. Foi pro banco no final aí. No último quarto. 123 a 98. Vitória do Cleveland Cavalinhos, cara. Um jogo, assim, terminou no terceiro quarto, né? A gente conseguiu abrir vantagem. E o Cleveland, o Will Alckman conseguiu voltar. Então, assim ficou. Terminamos, então, a nossa temporada. Vou mostrar pra vocês quem a gente vai enfrentar nos playoffs. Mas finalizamos a semana dessa temporada aqui no Cleveland. O homem do jogo, né? É ele. É ele. Kajota. Kobe Bryant Jr. O homem do jogo. Em Cleveland. Pra finalizar bem a temporada. Botar um ponto de exclamação. E convidar vocês a assistir a nossa live de playoffs. Na segunda-feira, a partir das 7 da noite. Lá na Twitch. Terminamos desse jeito aí, ó. 37 pontos pro Kajota. 22 pro Levé. 19% pro Garland. 13% pro Jared Allen. Eu confesso que eu tava um pouco fominha nesse jogo. Mas nossos companheiros jogaram também, né? Do outro lado, 22 pro Yannis. 17 pro Middleton. 16 pro Holiday. Vamos dar uma olhada nos playoffs. Como é que ficou? Olha como é que ficou, então, os prêmios. Na primeira temporada, o Luka foi o MVP, velho. 36 pontos por jogo. Olha o Luka, mano. Kade Carlin com 19. Foi o novato do ano. Kemba Walker, o sexto homem. Com 14 pontos. Yannis foi o jogador defensivo do ano. E o Therese Madsen foi o Middleton. Primeiro time da NBA. Luka, Trae Young, Yannis, Zion e Jokic. Segundo time com James Harden, Stephen Curry, LeBron James, Jason Tatum e Carl Anthony Towns. E o terceiro time, Bradley Beal, Ben Simmons, Jimmy Butler, James Randall e Anthony Davis. O nosso KJ não foi pro times ideais da NBA, né? Passamos na quinta colocação. Falei pra você... Nossa, mudou muita coisa. O Atlanta passou em quarto. Nós passamos em quinto. Vamos pegar o Atlanta. Tá bom. Não tô dizendo que vai ser fácil. Mas é um duelo honesto. Duelo honesto aí de primeira rodada contra o Atlanta Hawks. Dos playoffs da NBA. Que você assiste segunda-feira às sete da noite. Lá na Twitch. Ao vivo, tá? Ao vivaço. O Milwaukee vai pegar o Brooklyn. Caralho, que rodada. Vamos ver quem tá aqui no play-in. Boston Celtics vai enfrentar o Toronto no play-in. E o Charlotte vai pegar o Chicago. Quem sobreviver daqui vai pegar ou o Philadelphia ou o Miami, né, cara? Caramba. Do outro lado, o New Orleans foi o líder. Segunda-feira às sete da noite. Playoffs ao vivo. Lá na Twitch. JPSTV. Eu vou avisar aqui na barra comunidade do YouTube. Vou avisar no Instagram. Vou avisar no Twitter. Quando a gente for começar, mas não percam ao vivo os playoffs do nosso Cleveland Cavalhinhos contra o Atlanta Hawks. Não esqueça também de seguir aí nas redes sociais. É importante. Segue aí nas outras redes, né? No Instagram, no Twitter. Pra você não ficar por fora do que tá rolando. Que tem muita coisa acontecendo por aí fora do canal. Valeu, rapaziada? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fui.